Agora é que eu quero ver Tem cantador bom aí? Vai ter goela ou não vai? Um, dois Um, dois e um galop Mais um pouquinho Cecília, gosta? Tá ficando bom Dá pra esquentar Bom que eles continuam, eles não param Isso que é gogobom Cantador bom? Cantor bom, a galera tá bem Mas agora galera Vou parar um minutinho, quero a atenção de todos vocês Hoje nós temos um convidado Muito especial aqui Ele tem 40 anos de carreira E ele é o famoso Cantor da galopeira Eu tenho certeza que muitas mamães Muitos papais, vovós que estão aqui Viram ele pequenininho Com nove aninhos de idade Estourar com a música galopeira E eu quero que vocês recebam Com todo o carinho Com toda a energia de vocês E os aplausos O cantor Meu pai Donizete Vem papinho Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Que nada de vocês Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Vai se afundir Alô 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 meus amigos Formandos Aquele abraço pra todo mundo Quero ver todo mundo soltando a voz agora Com três Um Dois Três Só você Galopeira Vou ensinar Vou ensinar Enche o peito de ar e solta devagarinho, tá bom? Junto comigo, vai Um Dois Três Aqui Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Paraguai eu voltarei Arroей Provo Mais te esquecerei Am Sensei Yo Ben Dr